Fala galera ligada no nosso canal, tudo bem? Já se inscreveu ainda não? Me dê essa moral aí, se inscreve no canal, é muito importante para a sequência do meu trabalho, hein? Se inscreve no canal e você também pode tornar-se membro nas categorias Gol de Ouro e Gol de Bicicleta. Na Gol de Ouro você tem emojis exclusivos, prioridade nas perguntas das lives e ainda participa de um grupo de WhatsApp comigo, hein? Segue aí o meu comentário que foi ao ar na TV Cultura Litoral, no Resenha Santista, que eu apresento de segunda a sexta sobre a vitória no clássico, gostosa, né? E fica também a narração dos gols da Energia 97 FM, na transmissão que eu faço parte lá na narração de Cadu Santos. E do meu amigo Nilson Cesar, que eu reencontrei nesse final de semana em um restaurante de São Paulo, tirou onda também do outro amigo, o Vampeta, hein? Então o meu comentário sobre o clássico e também a narração dos gols da Energia 97 FM e da Jovem Pan. Se inscreve no canal, me dê essa moral aí, se liga aí. Fala Murilo, Caio Couto e amigos do Resenha Santista. Vitória boa, né? O Santos agora precisa apenas de quatro pontos matematicamente para ir para a Libertadores. E ganhar do rival, ganhar do Corinthians com o gol do Menino da Vila é sempre mais gostoso, né? Primeiro tempo absurdamente ruim, né? Um show de horrores, um antifutebol, algo para se esquecer. Faltava o talento. O talento veio no início do segundo tempo, que era o Soteudo, que nós afirmamos aqui mesmo no Resenha Santista, que não começaria o jogo como titular, passei até as informações para o Murilo que passou para vocês e isso efetivamente se concretizou. Uma pena ele ter jogado apenas pouco mais de 15 minutos, que foi o suficiente para fazer uma balbúrdia, fazer um estrago na zaga corintiana e garantir a classificação, classificação não, estou já imaginando demais, né? Está muito próximo da classificação para a Libertadores. O Santos com mais quatro pontos não pode ser mais atingido pelo Atlético Paranense, já que Benteu três de diferença, né? Vamos torcer para que a vitória já venha contra o Fluminense, será jogo difícil, se o Soteudo vai jogar ou não é outra dúvida. E aí lá na Bahia faturar um ponto para garantir o Santos em mais uma competição continental, então a mais importante que é a Libertadores da América. Nada de Sul-Americana, Santos é time para jogar Libertadores. Um abraço, gente. Já estou retornando desse lugar aprazível aqui, que é Florianópolis, tá bom? Saudade de todos. Um abraço, boa sequência de programa. Valeu! Olha o Felipe Dianta aí, ele chegou, vai na linha de fundo, cruzamento por baixo, chegou no Soteudo, vai bater, bateu! Espalha o Acácio, voltou para o Maringo, vai bater! Gol! É gol! 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 É do Peixão! Num bombardeio, o Soteudo na primeira, o Cássio espalmou, depois veio o Marinho, Marinho cruzou, atrás da linha da bola, chegou o menino da Vila, chegou o Marcos Leonardo, que gostou de fazer gol, Marcos Leonardo é o nome dele, Marcos Leonardo, põe na rede, Santos, Santos, Santos na frente, um por isso. Recuperaram o time do Santos, o Soteudo, jogando, o time da Vila aí, 0x0 pra cá, também de novo aqui, pelo esquenta aqui, o Lucas para cá, o Lucas para cá, o Lucas para cá, o Tio Volando aqui, pela Cairna, o Tânico, para Felipe, o Jô, para o Soteudo, olha o gol do Santos aí, ele bateu, defendeu o Cássio, voltou o Marinho, sobrou na bacana, o gol, para a Tocada, Marcos Leonardo. GOOOOOOOL!!! E desperta! É dor e felicidade É de Marcos Leonardo 36 O Sodeudo meteu uma bola na bateta Uma defesaça no Cássio Voltou para o Marinho O Marinho bateu cruzado para a pequena área Marcos Leonardo, o menino 36 do sábado Só tocou para o ponto do gol do Corinthians Chora Bung! Chora Bung! Chora! Quero ver! Chora Bung! Chora Bung! Santos 1 Corinthians 0 E agora Cássio Vai buscar! Para tudo a torcida do Peixe Para o caroto Marcos Leonardo E para mais ninguém